Bem-vindo a bordo, eu sou o Ricardo Freire, da coluna Sua Viagem, e trago os detalhes da segunda reabertura da ilha de Fernando de Noronha ao turismo. Como se sabe, a primeira reabertura aconteceu dia 1º de setembro, mas só pra quem já tivesse tido Covid. Agora, a partir de 10 de outubro, a ilha vai estar aberta a todos que puderem apresentar um teste PCR negativo pra Covid. Teste PCR é aquele feito com suave de nariz ou de garganta. A pegadinha é que esse teste precisa ser feito na véspera ou no dia do embarque. Além disso, o visitante vai precisar baixar um aplicativo rastreador de contatos. O que acontece? Você entra na ilha, dá todos os seus rolês e na saída você faz um novo teste PCR pra Covid. Se der positivo, aciona o aplicativo que envia notificações pra todas as pessoas com quem você tenha tido contato anonimamente. Isso vai prevenir surtos de contágio comunitário na ilha de Fernando de Noronha. O problema todo é encontrar laboratórios que entreguem esse resultado PCR em 24 horas antes do embarque. Normalmente demora mais tempo. As companhias aéreas e os países que exigem esse teste normalmente dão 72 horas de prazo. Vamos ver se as autoridades vão se manter inflexíveis nesse quesito. Vamos acompanhar a evolução desse protocolo. Vai por mim? Viagem na viagem.